Música Música Vem, vem, brilhar mais, ser uma estrema sobre o sol Estrema, mais, ser mais brilhante do que o sol Se mostrar, mais, ser Deus no céu, na terra E cantar, mais, ser, tudo, tudo, tudo Tem que correr, tem que suar, tem que magar Vamos lá, musculação, respiração, arma pombão Vamos lá, tem que esticar, tem que dobrar, tem que encaixar Vamos lá, um, dois e três, é sem parar, mais uma vez Verão chegando, quem não se indireitar, não tem lugar no sol Domingo é dia, e o tititia a mais, e de bumbum pra trás Verão chegando, quem não se indireitar, não tem lugar no sol Domingo é dia, e o tititia a mais, e de bumbum pra trás Vem, vem, brilhar mais, ser uma estrema sobre o sol Estrema, mais, ser mais brilhante do que o sol Se mostrar, mais, ser, Deus no céu, na terra Eu encantar, mais, ser, tudo, tudo, de amor Tem que correr, tem que malhar Musculação, respiração Tem que esticar, tem que encaixar Um, dois e três, é sem parar Tem que correr, tem que suar Musculação, algo com mão Tem que esticar, tem que dobrar Um, dois e três, mais uma vez Vamos lá, vamos lá, vamos nessa aí Não pode parar Todo mundo junto, risco Tem que suar Vamos nessa Um, dois e três 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 Um, dois e três